Eu Quis Nufar 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 Ninguém consegue pintar Nenhum prosador descreve E Nenhum poeta alcança O brilho do teu olhar Os teus cabelos dreve E esse riso de criança O brilho do teu olhar Os teus cabelos de neve E esse riso de criança Mas vou pintar Depois sim Que um coração Que perdoa Quando sei querer um maltrato Vais Segredar-te que minto E disser-te que estás boa E bela E bela No meu retrato Vais Segredar-te que minto E disser-te que estás boa E bela No meu retrato Vais 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 Obrigado.